Eu tenho instalado no meu computador vários softwares. A maioria, eu diria 99% deles, são grátis. São programas que muitas vezes têm o seu código fonte liberado e você não precisa pagar nada para usar. E é sobre isso que eu quero conversar hoje com você nesse vídeo. Fala, Techer! Hoje eu quero te apresentar 4 softwares, 4 programas que você pode baixar e instalar no seu computador. Você vai conhecer softwares de edição de imagem, de criação 3D e também de ilustração. Além de um editor de código, de código aberto, que você pode baixar e usar sem nenhum tipo de limitação. Tudo hoje faz parte de uma série de vídeos que eu estou produzindo onde eu apresento novas ferramentas ou novos softwares ou até mesmo programas já conhecidos que possuem uma versão grátis. Agora vamos conhecer os 4 programas desse vídeo. Eu quero começar essa lista com o Inkscape, que é um editor de gráficos vetoriais. É um software para você trabalhar e criar ilustrações com todas as ferramentas necessárias para isso. O Inkscape é 100% grátis, é só baixar e instalar. E ele tem versões para Windows, Mac e Linux. Aqui no site oficial você vai encontrar o download do programa. Você vai encontrar também uma galeria com artes ou ilustrações que outros usuários já fizeram utilizando o Inkscape. E com isso você pode ter uma ideia de tudo que a ferramenta é capaz de fazer. Você vai encontrar aqui na galeria coisas profissionais de verdade. Se você conhece o Illustrator ou o CorelDRAW, se alguém ainda usa o CorelDRAW, no Inkscape você também pode criar as suas ilustrações, seus gráficos vetoriais e depois exportar isso para qualquer formato ou para qualquer tipo de mídia. De repente você está fazendo uma caricatura. Então você pode fazer aqui, depois exportar, imprimir, enfim. Você tem todos esses recursos aqui no Inkscape. Como eu falei, no site oficial você encontra o download do software, encontra também a documentação oficial, além de alguns tutoriais, tanto em vídeo quanto em texto. E o legal é que o Inkscape tem a versão em português. Então se você ainda não domina o inglês, olha aí, pode usar o Inkscape também. No vídeo anterior vocês me cobraram por que eu não falei do Blender. Então aqui está ele agora. O Blender é um software para você trabalhar com 3D. Você pode trabalhar a textura dos seus objetos 3D, você pode renderizar os seus objetos, deixar ele, o objeto, com aparência profissional e até criar personagens para games usando o Blender. A indústria usa muito, a indústria de desenvolvimento 3D usa demais o Blender, porque apesar dele ser grátis e de código aberto, ele é super poderoso. Ele tem muito, né? O Blender tem uma comunidade gigante, não só no Brasil, como no mundo. Então se você quer trabalhar com 3D, quer criar objetos 3D, depois animar, mexer na textura, deixar aquela aparência lindona, o Blender pode te ajudar a fazer isso. Aqui no site oficial você encontra o software para download, você encontra também a documentação de como você pode usar ele. Mais uma vez, olha lá, ele é de código aberto, então, meu amigo, é super legal, a comunidade é gigante. Mais uma vez, ele também tem versões para Windows, Mac e Linux e você tem acesso também ao código fonte. Aqui também no site oficial, é interessante que você visite todas as páginas, porque tem como você participar da comunidade de usuários, ajudar em futuras versões, inclusive ver coisas ou animações, objetos 3D, renderizado ou não, que outros usuários da comunidade Blender fizeram, produziram. Aqui na galeria tem muita coisa, tem a parte de modelagem, tem a parte de animação, tem a parte, né? Além da documentação, você tem como ver uma galeria. Então, isso que é muito legal. A interface do Blender, para quem está entrando agora no mundo 3D, é assustadora um pouco, vai te assustar um pouquinho. Depois que você ganhar um pouco de experiência, você domina o Blender bem tranquilo. Lógico que nisso é tudo mais difícil, 3D é uma tecnologia muito diferente de trabalhar. Se você está vindo do 2D para trabalhar com 3D, você vai sentir um impacto, mas o legal é que o Blender, como eu falei, tem uma comunidade gigante, e tem uma documentação que não acaba mais na internet, até em português. Mais um software que vocês pediram e me cobraram, na verdade, na lista anterior. E aqui está ele, o GIMP. Para quem não conhece, o GIMP é um Photoshop grátis e também de código aberto. O GIMP você consegue editar, tratar e melhorar imagens através de ferramentas simples e avançadas. Então, não é porque ele é grátis ou porque ele é de código aberto que ele não tem os recursos necessários. Se você quer editar uma imagem, se você quer retocar uma imagem e deixar ela igual àquelas que você vê em uma revista ou num site desses de fofoca, no GIMP você consegue. Então, no GIMP, você consegue editar imagens, consegue melhorar, distorcer, consegue fazer o que você quiser dentro da imagem ou do arquivo que você está trabalhando. Ele lembra muito o Photoshop. A interface dele não é tão parecida com o software da Adobe, mas existem formas que você consegue alterar a interface e deixar ela igualzinho o Photoshop. O legal é que aqui no site oficial você vai também encontrar todas as informações, vai encontrar dicas e tutoriais de como utilizar o GIMP, além do download grátis, como eu falei. E, mais uma vez, ele tem versões para Linux, para MacOS e também para Windows. E você pode baixar e usar livremente aí no seu computador, independente do sistema operacional. Existem também, como eu falei, formas de você instalar novos complementos, formas de você personalizar a interface de usuário e tudo isso só é possível porque o GIMP é aberto, é de código aberto. Para quem vai sair do Photoshop e ir para o GIMP, pode ser um pouco assustador no início porque as ferramentas estão em outros lugares, os nomes, às vezes, são diferentes. Mas, após você se acostumar com tudo, você vai ter certeza que ele não deve nada para o software da Adobe. A última dica é o Visual Studio Code White Label, ou seja, sem a marca da Microsoft. Totalmente limpo. Todas as funções que você encontra no VSC, você encontra no VS Code. Ele é exatamente o mesmo software, o mesmo editor, só que não tem nada da Microsoft nele. Mais uma vez, o código é aberto, você pode baixar, pode trabalhar no código, alterar algo ou criar algo novo e usar à vontade. O Visual Studio Code da Microsoft também é aberto, também é grátis, mas tem a marquinha lá da MS. De repente, você não quer isso, você quer ainda mais liberdade. Então, aqui está o código fonte da versão White Label do Visual Studio Code. O legal dessa versão é que você pode personalizar ela e deixar do jeito que você quiser. De repente, você pode ter o Visual Studio Code da sua empresa aí dentro para os seus funcionários. Ou, se você é um programador, líder ali da equipe, você cria esta versão do Visual Studio Code com a marca ali da que você quiser, porque ele é um White Label. E depois, você configura com todas as extensões e recursos que você acha necessário para a sua equipe. Então, é uma forma super legal de você trabalhar. Aqui no repositório oficial, você vai encontrar todas as informações e também vai encontrar o download para todas as plataformas. Mais uma vez, Windows, Mac e Linux. É só baixar para o seu sistema operacional, instalar e sair usando. Olha aí, Taker! Quatro dicas, quatro softwares grátis que você pode baixar e usar no seu computador. Seja ele um Linux, um Mac ou Windows. Eu estou preparando ainda outras dicas de softwares desconhecidos, mas que são altamente recomendados. Se você conhece algum, deixe aí nos comentários. Quem sabe ele não entra na próxima lista. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! E é sobre isso... 1, 2, 1, 2. 3 e... 1, 2, 1, 2. Edição de... 1, 2, 1, 2. Olha o carro, o caminhão. Pá! Moto. Olha o carro, o caminhão. Não ar Carra. Começam carô,